Não podia ser diferente, marcar a presença aqui, prestigiar o Claudinei, que é o prefeito, a vice-prefeita, a Angelita e toda a sua equipe. Uma super estrutura montada aqui, tudo isso para o lazer das pessoas de Alto Garças. Com shows nacionais, um evento voltado para o lazer, né? Depois de muito tempo de pandemia, agora o Poderful tem a oportunidade de proporcionar isso às pessoas. Então não poderia deixar de comparecer, prestigiar essa linda festa. A equipe do Claudinei está de parabéns, tá? E quem é que conhece o povo de Alto Garças, né? Aqui tem a oportunidade de se confraternizar, né? Tudo com muita responsabilidade, tudo muito bem organizado, com carinho, para receber não só o pessoal de Alto Garças, como toda a região. A gente sabe que é muito bom ver a região sul do estado voltar com seus eventos após o momento difícil que nós passamos, né? Com certeza, passamos momentos muito difíceis e nada melhor do que um evento organizado com responsabilidade, né? No sentido de começar a aproximar as pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal. Dois anos aí trancados, né? Praticamente. E assim, Alto Araguai não foi diferente. O mês de junho nós realizamos a festa do peão lá também. Colocamos a Secretaria de Saúde dentro do recinto para continuar ministrando as doses de vacina contra a covid. E assim, a região sul do estado está fazendo o seu papel, que é vacinar. Alto Garças, por exemplo, de acordo com o Previno Brasil, aí, é um dos municípios mais avançados na questão da vacinação. O importante é se vacinar, né? E tomar as medidas de precaução. Então, a festa está ótima, está excelente e toda a equipe da prefeitura serve parabéns. Nós estamos aqui hoje, então, prestigiando essa importante festa aqui para toda a população alto garcense, prestigiando o nosso amigo Claudinei, a vice-prefeita Angelita, onde está podendo proporcionar toda essa estrutura, né? Estão de parabéns para toda a organização. E toda essa festa é para poder trazer dias melhores, para poder trazer uma diversão para toda a população de Alto Garças. E isso é fundamental, né? Até porque esse momento de descontração marca aí o retorno dos grandes eventos aqui na nossa região. Com certeza, né? Nós ficamos aí, então, dois anos, né? Infelizmente, com todas as ações paradas devido à pandemia, né? Onde a população em si ficava apenas em casa. Então, querendo ou não, toda a população já estava pedindo para que tudo voltasse ao normal. Agora, amenizando a pandemia, volta-se o retorno, né? Até da economia do nosso país, nas nossas cidades. Agora, recentemente, tivemos também um grande rodeio na nossa cidade de Altaraguá. Quanto é importante para a economia local do nosso município.